E vamos começar falando de Cracolândia, é claro, um assunto que vem sendo acompanhado muito de perto aqui pelo Grupo Bandeirantes, a gente quer o nosso centro de volta, a gente quer poder circular pelo centro de São Paulo, centro lindíssimo, com segurança, e poder também prestigiar o que o nosso centro tem de mais valioso, mas está difícil, porque a situação degringolou no centro e a gente quer ver se os planos do governo de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, vão ter resultados efetivos. O plano no governo de mudar a Cracolândia para o Bom Retiro ainda repercute muito entre os nossos ouvintes, na cidade, as pessoas falando sobre isso, a Prefeitura já se manifestou, mas assim, é importante que a gente diga, não é uma decisão, tá gente? Não está definido isso, foi uma ideia do governo. O Lucas Josino está na linha com a gente para contar mais, bom dia mais uma vez, Josino. E aí, Sheila, bom dia para você também, para o Ivan, para a Carla, para todos os nossos ouvintes. Pois é, ainda é uma ideia, mas é uma ideia que já está gerando bastante discussão entre o governo e a Prefeitura, secretarias, comitê de segurança, muita gente falando sobre essa tentativa que o governador quer ter, quer tomar, de trocar o endereço do fluxo, tirar a Cracolândia de Campos Elíseos e colocar no bairro do Bom Retiro. Nós estivemos lá ontem, é um bairro tradicionalíssimo, no coração da cidade de São Paulo, um bairro que recebeu muitos imigrantes, comunidade japonesa, italiana, dos Emirados Árabes, é um bairro extremamente movimentado, são muitas ruas de comércio, seja no atacado, no varejo, lojas normais, padarias, supermercados, açougues e também muito, mas muitos prédios residenciais. Rua Prates, onde o governador quer colocar o fluxo, é uma rua movimentada também, é uma rua onde há um complexo com uma OBS e também uma AMA. E o governador parte do argumento, da ideia, de que se levar os dependentes químicos para mais próximos desses equipamentos de saúde, eles vão procurar mais facilmente tratamento médico. Será que isso vai acontecer? A gente vai ver ao longo dos próximos capítulos. Mas a gente conversou com os comerciantes, com os moradores do bairro do Bom Retiro, e todos nos disseram que estão completamente preocupados com essa ideia do Poder Público de trocar o endereço do fluxo. Não sei como é que vai ser a situação, mas se vier para cá, acho que vai ficar pior, né? Tirar o problema lá de cima e trazer para cá, né? Vai ser difícil, né? Ficar bem complicado, né? Para todo mundo, né? Eu gosto bastante daqui, mas realmente o pessoal aí da Cracolândia tem atrapalhado um pouco a vida aí dos comerciantes, dos moradores, pedestres, entendeu? Isso é bastante, como é que se diz, é incômodo, né? Para todos. Deveria ter ações mais enérgicas, né? Para dar um outro destino para esse povo. Mas não deixar aqui na rua, né? As pessoas falando aí, né, Josino, de que hoje em dia já objetos são roubados, né? Da frente das casas, torneiras e não sei o que. Existe uma preocupação grande com isso. Vocês imaginam só, né, Carla, Sheila e Ivan, uma operação como essa, tirando 1.100 independentes químicos ali de Campos Elíseos, passando pelas principais avenidas do centro da cidade, chegando ali no Bom Retiro, 2,5 km de distância. Uma operação que, com certeza, vai envolver muitas e muitas viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana. Como isso será feito, não sei. Será que os dependentes químicos vão ficar nesse local? Ou eles vão querer voltar ali para o centro? Ali para o centro, que eu digo, no bairro de Campos Elíseos, na Santa Efigênia. É algo que vai ser muito delicado. Ainda, por enquanto, é uma ideia que não saiu do papel e ainda não houve um detalhamento de como vai ser essa operação. Mas o governador garante que vai acontecer ainda esse ano. Eu ia perguntar para você também, Lucas, sobre a dinâmica para levar essas pessoas, para conduzir essas pessoas de um ponto a outro. Já se falou sobre isso? Não, nem um pouco. O governador só disse que quer trocar o endereço. Mas não detalhou como é que vai ser essa operação, viu, Carla? Agora a gente sabe, e por experiência, que a gente sempre trouxe em reportagens aqui na Band News FM, que quando há uma tentativa de deslocar o fluxo de lugar, há confronto. E geralmente param as avenidas, Rio Branco, Duque de Caxias, as ruas ali do centro, porque o confronto é um confronto severo. Pedras são atiradas, lojas são fechadas, o comércio para de funcionar, os moradores não saem de casa. Ontem mesmo atiaram fogo em pneus. Fizeram uma espécie de fogueira no meio da Rio Branco. Demorou algumas horas para conseguir normalizar a situação. Ninguém tentou sair de lugar. Imagina trocar o fluxo de um ponto para o outro. Pois é. Eu queria saber com base em que esse decreto do governador poderia funcionar? Porque as pessoas têm o direito de ir e vir. Por que essas pessoas não são retiradas da rua? Porque uma pessoa pode dormir na rua? Porque ela pode. Qualquer pessoa pode ir, pode vir, pode ficar na calçada. Então, com base em que se daria esse decreto exatamente? É um outro questionamento jurídico, de ordem jurídica. Josino, bom trabalho para você. Até mais tarde. A gente volta a conversar, hein? Obrigado. Um beijo para vocês. Até mais. Beijo. Valeu.